É investigada pela polícia uma confusão que terminou com um morto e dois feridos no fim de semana em governador Valadares. Aí ó, tá vendo aí? Olha lá, punhal. A parte de um tempão que eu não via punhal. Olha lá. Não, isso mata demais, rapaz. Isso mata demais pros quedos. Olha lá, ponte aguda toda, ó. Duas garruxas. Aí o Jaro tá lembrando aqui que esse punhalzão foi utilizado, que tá sujo de sangue, né? Olha lá, duas garruxas. Conhece garruxa, né, Jaro? Olha lá. Parece que esse trem da época lá dos antigos usava. Antigo, mas mata. Antigo, mas mata. Mata do mesmo jeito, olha lá. O caso foi registrado na noite do último sábado do distrito de Vila Nova Floresta, que a gente chama carinhosamente aqui de antiga paca, né? Conheço demais lá. Tenho amigos lá. A Vivendi está chegando pra contar desse caso. Confusão, punhal, garruxas. Eu vi munição, cápsula deflagrada. E você tem informação, Vivian? Pois é, Nico. Essa confusão terminou com uma pessoa morta e duas pessoas feridas, viu? Um homem foi baleado com um tiro no olho. O suspeito do disparo foi esfaqueado pelo amigo da vítima e acabou morrendo. Testemunhas contaram para a polícia, Nico, que o suspeito do crime, que foi esfaqueado e acabou morrendo, se aproximou do homem de 34 anos e atirou no olho dele. Um amigo da vítima começou a brigar com o suspeito logo depois disso e acabou sendo ferido com um punhal, esse que nós vimos aí nas imagens. O suspeito dos disparos acabou sendo esfaqueado no braço e também no peito por esse amigo da outra vítima e ele acabou morrendo no local. A polícia apreendeu duas garruxas, um punhal e oito cartuchos, sendo um deflagrado. Agora, o motivo para esta briga, a polícia ainda está investigando, viu, Nico? As pessoas feridas foram encaminhadas ao hospital. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Viva, pela informação. Vamos guardar as investigações, né, Viva? Lugar pacato, pra tranquilo. Todo mundo conhece todo mundo na Paca? A Vila Floresta, a gente chama de Paca, né? Mudou o nome pra distrito Vila Nova Floresta, mas a gente ama chamar lá de antiga Paca, né? É, lugar pacato. Aí, o nome é Paca.